Opa, você aí que está participando do nosso jogo aqui na EA Sports na fase de grupos do Grupo G Brasil Suíça na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Eu sou Vinícius Oliveira e este é o meu comentarista, até os Araújo. Feliz Dia dos Socolates, todo mundo falando Socolate Suíça. Mas é só para os suíços que estão assistindo, né? Gabriel Jesus dá a saída para Neymar, Gabriel Jesus com a bola. Ele vai diretamente sem passar para ninguém, em bolo tenta roubar, mas Gabriel Jesus chuta, abre o gol do Brasil. É do Gabriel Jesus, em bolo tenta roubar a bola, mas o Gabriel pega. E Fleur passa errado para Vini Júnior. Vem Júnior para Neymar. Neymar passa para Gabriel Jesus, Gabriel Jesus passa para Rafinha. Gol! Do Brasil! Rafinha é o nome dele. Eita! Eita! Não vou prestar aqui, ele chaca. E passeado para Gabriel Jesus. Gabriel Jesus para Neymar. Neymar! E vai diretamente! E Summer defende! Gabriel Jesus tentou passar, mas aí... Mas aí acabou meio que chutando para fora, que causaria o tiro de meta para a Suíça. E passa errado para Casimiro! Casimiro para Neymar Júnior. Gabriel Jesus. Eita! É o verde, salva a bola! Aí é bola do Sumi! Rodrigues e Rafinha tenta roubar, mas não consegue. E Fred rouba! E passa para Neymar Júnior. Passa para Gabriel Jesus. Passou para Rafinha. Rafinha passou para Neymar, Neymar! Ele tenta, mas a Cândido rouba! E Fred rouba a bola de Shaquiri, mas a Suíça recupera rapidamente. E Frank Zuber tenta, mas... O Brasil rouba a bola. Rafinha para Fred. Fred para Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. E aí vai! É o verde! Rouba a bola! Meu Deus! As duas equipes estão jogando muito bem, mas o Brasil está ganhando o jogo! O que é acima de um minuto? Daniel afasta! E é intervalo! Brasil 2! Suíça 0! Tem gol para Shaquiri. Shaquiri para Fleur. Não tem nem... Se o Júnior tentou roubar, mas a bola foi da Suíça. E é a bola do Brasil, Fred, Neymar, Gabriel Jesus. Vini Júnior impedimento! Impedido! Gabriel Jesus passou para o Vini Júnior, enquanto já estava na linha, na frente da linha vermelha. Ailson pega! Ailson pensa em algo. Eita! Ele solta a bola e chuta. Passou para a Kange, passou para a Fleur. Espera um pouco. Parece que... Fleur... Ele vai! Mas Ailson pega! Ele vai... E soltando a bola. Eita! Ailson enlouqueceu! O que está acontecendo? Ailson invadiu o campo para ficar com a bola! Mas aí não deu! Não deu! O Brasil está se engolendo! Ainda bem... Que foi... Fora! O que aconteceu para o Brasil? Enlouqueceu! Não é? É coxinho! O que tenta roubar a bola de Fleur, mas não consegue? O Brasil está se engolando! 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 Eita! O Brasil roubou a bola! O Continho vai passar para o Bremer, mas é para o Ailson. Ah, não! Ailson fez gol contra sem querer! Ixi! A bola passou! Eita! O que será que o Brasil vai fazer agora? Meu Deus! Ailson faz a mesma coisa! Comentarista! Comentarista! O que é que é isso? Desde que o Ailson... Não foi goleiro... Eita! E o gol! Gol! É do goleiro Ailson! Meu Deus do céu! O acréscimo! Nos acréscimos de dois minutos! O Fleur tentou roubar a bola, mas Ailson enlouqueceu para fazer o gol! Fim de jogo! Brasil 3, Suíça 1, apito final com um gol contra do Brasil e o gol do Ailson! E o Brasil ganha os três jogos na fase de grupos e foi para a fase eliminatória! E agora vamos ver o mapeamento das oitavas! O que você acha, comentarista? O que você acha, comentarista? Aço normal! É, vamos! Muito bem! Aqui está o mapeamento! Nas oitavas... Nas oitavas... Oitavas de final... Oitavas de final... Primeiro jogo... Holanda e República Islâmica do Irã! Segundo jogo... Argentina e Dinamarca! Terceiro jogo... Espanha e Croácia! O quarto jogo é o nosso país contra o Uruguai! O quinto jogo... Inglaterra e Senegal! Sexto jogo... França e México! Sétimo jogo... Bélgica e Alemanha! Oitavo jogo... Portugal e Camarões! Isso! E aí depois tem as quartas! E aí depois tem as semifinais! E aí depois é a final! Na final poderíamos definir quem vai ser o campeão! Pois é, né? Vamos torcer pelo Brasil! Vamos torcer... Pelo nosso país! Tá bom, tá bom! Tá bom! Para de gritar... Que agora vamos... País! Que agora vamos... País! Nós vamos... Bom, nós vamos torcer para o Brasil! Então quem quiser... Assistir... Então quem quiser... Assistir o jogo... Fique para o próximo vídeo! O Brasil! Da EA Sports! Então tchau, tchau! E você acha que vai vencer? Brasil!